Aoi Torritinha Aoi Torritinha Eu já tenho 12 anos Eu já sou uma mocinha Eu já tenho 12 anos Eu já sou uma mocinha Aoi Torritinha Aoi Torritinha Eu já tenho 12 anos Eu já sou uma mocinha Aoi Torritinha Aoi Torritinha Eu já tenho 12 anos Eu já sou uma mocinha Aoi Torritinha Aoi Torritinha Aoi Torritinha Aoi Torritinha Eu já tenho 12 anos Eu já sou uma mocinha Aoi Torritinha 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 Eu já tenho 12 anos Eu já sou uma mocinha Aoi Torritinha Aoi Torritinha Aoi Torritinha Aoi Torritinha Eu já tenho 12 anos Eu já sou uma mocinha Eu já tenho 12 anos Eu já sou uma mocinha Eu já tenho 12 anos Eu já sou uma mocinha Aoi Torritinha Eu já tenho 12 anos Eu já sou uma mocinha Eu já tenho 12 anos Eu já sou uma mocinha Aoi Torritinha Aoi Torritinha Aoi Torritinha Eu já tenho 12 anos Eu já tenho 12 anos Eu já sou uma mocinha Aoi Torritinha 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 Boca do Tambor Boca do Tambor Boca do Tambor Sou menina do Caicai, Caicai, Caicou Sou menina do Caicai, Caicai, Caicou Sou menina do Caicai, Caicai na boca do Tambor Sou menina do Caicai, Caicai, Caicou Sou menina do Caicai, Caicai na boca do Tambor Sou menina do Caicai, Caicai, Caicou Sou menina do Caicai, Caicai, Caicou Sou menina do Caicai, Caicai na boca do Tambor Sou menina do Caicai, Caicai na boca do Tambor Sou menina do Caicai, Caicai na boca do Tambor Sou menina do Caicai, Caicai na boca do Tambor Sou menina do Caicai, Caicai na boca do Tambor Sou menina do Caicai, Caicai na boca do Tambor Sou menina do Caicai, Caicai na boca do Tambor Sou menina do Caicai, Caicai na boca do Tambor Sou menina do Caicai, Caicai na boca do Tambor Sou menino da Lera, vim aqui pra Léria Sou menino, eu brinquei o brinco, sou menino, eu vim brincar Sou menino, eu brinquei o brinco, sou menino, eu vim brincar Sou menino da Lera, eu vim aqui pra Léria Sou menino da Lera, eu vim aqui pra Lera Sou menino, eu brinquei o brinco, sou menino, eu vim brincar Sou menino, eu brinquei o brinco, sou menino, eu vim brincar Sou o menino da lera, eu vim aqui pra léria Sou o menino da lera, eu vim aqui pra léria Sou o menino, eu brinco, eu brinco, sou o menino, eu vim brincar Sou o menino da lera, eu vim aqui pra léria Sou o menino, eu brinco, eu brinco, sou o menino, eu vim brincar Sou o menino da Lera, eu vim aqui pra Léria Sou o menino da Lera, eu vim aqui pra Léria Sou o menino, eu brinquei o brinco, sou o menino, eu vim brincar Sou o menino da Lera, eu vim aqui pra Léria Sou menino da lera, eu vim aqui pra ler e ar Sou menino da lera, eu vim aqui pra ler e ar Sou menino, eu brinco, eu brinco, sou menino, eu vim brincar Sou o menino da Lera, eu vim aqui pra Léria Sou o menino da Lera, eu vim aqui pra Léria Sou o menino da Lera, eu vim aqui pra Léria Sou o menino da Lera, eu vim aqui pra Léria Sou o menino da léria, eu vim aqui pra léria Sou o menino da léria, eu vim aqui pra léria Sou o menino da léria, eu vim aqui pra léria Sou o menino da léria, eu vim aqui pra léria Sou o menino da léria, eu vim aqui pra léria Sou o menino da léria, eu vim aqui pra léria Sou o menino da léria, eu vim aqui pra léria Sou o menino da léria, eu vim aqui pra léria Sou o menino da léria, eu vim aqui pra léria E aí